Alô? Alô, Jandira? E aí, Jandira, como é que cê tá? Cê me orou? O quê? Prano? Ué, qual é o prano que cê tá, meu fã? Ponhar parei nos dentes, Jandira? Jandira, não, não tô rindo é você não, Jandira. Eu tô aliviada, uai. Uma pessoa que esturdia tava falando em suicidar e vai ponhar parei nos dentes? Esse tratamento demora, né? Se dá o que cê tá mais animada. O quê? Cê arrumou o psicólico? Que beleza, Jandira. Cê tá gostando de deitar lá na quecátria? É bom, né? Ao menos cê tem uns 40 minutos pra deitar um cadim, né? A vida da gente é escorrimento, uai. E aí fica escutando, eu sei. E eu sei crama, e eu sei chora, e eu sei arruma, e aí vai escutando. É desse tipo, né? Eu falo que Anderson Creito, psicólico, é uma profissão muito boa pra pessoa calada, não é, Jandira? Anderson Creito, meu, mesa, calada demais, só tem feição, não tem cruzeio. Eu falo com ele, vai ser psicólico, Anderson Creito. É uma profissão boa, a pessoa deita lá no catre, fala, e chora, e crama, e o psicólico fica lá, ó, calado. De vez em quando ele faz assim, ó. É, mas tem que estudar 5 anos pra saber a hora certinha de fazer. Ô, Jandira, tô satisfeita demais de ver você melhor, viu? Eu vou aí tomar um café com cê pra cê me contar essas novidades, tudo de pertinho, não largo cê. Tá bom, mafá? Eu quero ver você de parei. Tchau, coisinha, um beijo pra você, viu?